A maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixem o like, sininho, todas aquelas coisas que você, que deve estar assistindo aí, você deve ser um viciadinho em YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time aí. Compartilha com a galera, é. Total. E acho que a gente pode entrar, talvez, agora um pouco no como, né? Tipo, como que eu faço, por exemplo, um Product Market Fit? Como que o cara avalia isso? Como que o cara faz pra entender, pô, esse canal aqui, ou melhor, nesse caso, esse mercado aqui, ele combina, ele faz sentido, ele tem fit com aquele determinado produto, e como que a gente faz isso pros demais também? Cara, no Product Market Fit, aí a gente começa a voltar muito pra base do negócio, que você tem alguma forma de olhar. A melhor forma de olhar é, o cliente tá comprando com a boa margem? Você tá conseguindo vender? Essa é a melhor forma, né? O dinheiro. Aí depois a gente vai pra análise de retenção, impacto e satisfação. Então, assim, vendeu, o cliente volta e compra mais? É o melhor indicador possível de Product Market Fit. Só que aí, putz, meu, sei lá, meu business não tem muita recorrência, a recorrência demora muito, eu não tenho tanto tempo de negócio pra avaliar. Tá bom, qual que é o grau de satisfação do cliente? O NPS, tá bom? Qual que é o grau de impacto? O MHS, tá bom? Eu, inclusive, prefiro usar o MHS como indicador de Product Market Fit do que o NPS. Que é o quê? O MHS, que é o must-have score, a gente tem um episódio, inclusive, que a gente fala da diferença do MHS pro NPS, né? E como que tem business que é difícil pra caramba você ter NPS alto e tudo bem, o importante é, e eu, inclusive, defendo, eu prefiro MHS, obrigado a escolher, eu prefiro MHS do que NPS alto. Porque, se não... O NPS é uma métrica mega inútil, inclusive. Dependendo do que você quer usar, tipo, no G4 a gente tá migrando alguns produtos para... Não é parar, mas não dá tanto peso assim pro NPS e olhar métricas mais relevantes. Mas, enfim. Aí você tem essas estratégias pra analisar o Product Market Fit. E aí, depois, você vai pra estratégia de, entendi que faz sentido vender esse produto pra esse mercado. Como que eu vendo mais vezes pra esse mercado? Aí é o Market Channel Fit e aí tem algumas opções, né? Eu uso muito o AC3, o Denner, na imersão, ele mostra aquele framework de intenção e atenção. Acaba que tudo tá tentando te ajudar na mesma coisa, que é, cara, qual que é o canal que vai trazer mais resultado, mais rápido, com menos esforço pra sua estratégia? Como é que você monta um plano de longo prazo? Porque tem uma frase que é muito boa, né? Marqueteiro estraga tudo. O canal que você tá usando hoje vai parar de funcionar, irmão. Não é... É quando, não é se. E aí, como é que você monta esse plano?